Você sabia que existe uma igreja submersa no Brasil? No oeste de Santa Catarina, uma cidade esconde muitos mistérios embaixo d'água. Em meados de 2000, Itá era uma cidade que tinha 2 mil habitantes. Bom, ela foi alagada por mais de 49 mil metros cúbicos de água, a fim que se formasse um lago que iria alimentar a usina hidrelétrica da região. Essa cidade foi escolhida porque ali era o local perfeito para a geografia do local. Então os moradores foram transferidos para Itá Nova, que fica 5 quilômetros dali. A cidade toda foi demolida para que a água pudesse tomar conta dali. Quase tudo ficou debaixo d'água, com exceção de duas torres da antiga igreja matriz de São Pedro. Essas aqui são fotos antigas da igreja. Olha só como ela era. Os 15 metros da torre estão no meio da água, enquanto os 10 metros da igreja estão submersos. De acordo com os moradores, tentaram derrubar a igreja várias vezes. Mesmo contra a torre, ela não desmoronava de jeito nenhum. Foi então que os moradores pensaram ser uma mensagem divina, de que não era para tirar a torre de lá de jeito nenhum. Foi então que a cidade foi alagada, restando somente a torre da igreja. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto